Bom dia, boa tarde. Eu não sei em que lugar, em que horário que esse vídeo vai alcançar, mas só para dizer que esse vídeo está sendo feito a pedido de uma colega que se preocupou com os jovens que trabalham e realmente não puderam participar da live. É lógico que ele será bem mais rápido, nós tivemos mais de uma hora de aula. Você vê na sua tela essa imagem que ela é proposital, não é apenas um enfeite. Está aí substantivo versus adjetivo e encarem eles como se mesclando com essa imagem, porque as classes gramaticais mudam de acordo com o contexto que estão, no nome disso é semântico, e a gente vai falar hoje sobre o adjetivo, mas para isso a gente vai ver um pouquinho de substantivo junto, porque eles caminham juntos. Aí está aí para vocês, esse slide não é nada teórico, tá bom? Ele é só lembretes para revisar o conteúdo, porque semana que vem nós entramos em conteúdo novo, e a relação substantivo com adjetivo é o início do entendimento de um casamento mais amplo entre as dez classes gramaticais. O que eu quero dizer com isso? Que o substantivo e o adjetivo, eles caminham em unidade, porque um tem que concordar com o outro. Então, como está aí nesse slide, a gente flexiona o substantivo e o adjetivo em gênero, número e grau. Temos o masculino feminino, singular e plural, e o aumentativo e diminutivo. Só que nos adjetivos, nós não temos um aumento, uma mudança para grau, como acontece no substantivo. Antes de passar para isso, vamos voltar no slide anterior e lembrar o seguinte. Se eu tenho um substantivo no singular, eu terei um adjetivo no singular, a casa bonita. Usando um exemplo bem de primário. Se eu tenho um substantivo no plural, meu adjetivo acompanha. Casas bonitas. Mas, como eu já disse na nossa aula do substantivo, se eu estou com algum substantivo no seu grau aumentativo ou diminutivo, eu não preciso fazer com que o adjetivo acompanhe. Certo? Então, se eu tenho casarão, ela não precisa ser lindona. Se eu tenho uma casinha, ela não precisa ser bonitinha. Ai, fulano tem uma casinha tão bonita. Basta. Tá bom? Então, só lembrando, o adjetivo acompanha em gênero e número. Em grau é um pouco diferente. Voltemos para o slide cristal. Observe que quando eu vou trabalhar com o adjetivo em grau, ele vai vir de forma de comparar. Ele pode comparar por igualdade. Esse exemplo de Maria é tão inteligente quanto João. Pode comparar em superioridade. Maria Luiz é mais inteligente que João. Ou de inferioridade. Maria Luiz é menos inteligente que João. Qual que é o adjetivo aqui? Inteligente. E qual que é a palavra que é o meu designador? Então, eu tenho é tão, é mais, é menos. Isso me dá uma ideia de grau no adjetivo. Tá bom? Ainda temos nos adjetivos a forma superlativa, que é um excesso, um exagero. Então, quando eu digo, nossa, Carlos está tristíssimo, tristérrimo. Carla é paupérrima. Então, é mais do que pobre, ela é paupérrima. Então, há duas maneiras de eu trabalhar com o superlativo. Sintético, quando essa palavra já dá uma característica de excesso. Ou analítico, onde eu vou precisar de um advérbio para entender que essa coisa foi aumentada ou diminuída. Que é esse exemplo. O brasileiro é muito solidário. Mas pode observar que eu coloquei para esse slide adjetivos pátrios versus semântica. Por que isso? Porque semântica é o valor da palavra onde ela está. Eu falei isso para os meninos na nossa aula, na nossa aula presencial, Vianite. Tá? Porque, olha o primeiro exemplo. O brasileiro é muito solidário. E se eu converso com o verbo, quem é muito solidário, minha resposta é o brasileiro. Se torna sujeito. Designa um monte de pessoas. Ele designa várias pessoas. Então, ele é o sujeito. Se ele é o sujeito, ele é substantivo aqui nesta frase, nesta oração. Agora, quando eu digo que Carlos é brasileiro, aí sim eu tenho o brasileiro como adjetivo, que no caso é adjetivo pátrio, que nós estudamos no conteúdo que foi impresso para vocês, que foi em PDF. Uma outra coisa onde nós temos característica igual para substantivo e para adjetivo, é porque todos os dois podem ser ou uniformes ou biformes. Vamos lembrar a nossa aula anterior sobre substantivo. Uniforme é quando eu tenho uma forma só. Dentista. E aí eu vou precisar de uma palavra antes ou depois de dentista para saber de que gênero é esse dentista. Então, se eu digo a dentista, então eu tenho uma dentista que é do gênero feminino. Biforme é quando eu tenho uma forma para representar o gênero masculino e outra para o gênero masculino. Então, nós temos, por exemplo, onça. Qual é o caracterizador? Onça mástil e onça fêmea. Eu tenho... Perdão. Esse exemplo também vai para uniforme. Para biforme, eu tenho gato e gata. Mudou o o e o a. Eu tenho boi e vaca. Uma palavra para cada gênero. Certo? E assim eu poderia dar vários exemplos. Então, uniforme, uma forma só para os dois. Biforme, uma forma para cada gênero. Pode ser simples ou compostos. O que é simples? É aquela palavra, seja substantivo ou seja adjetivo, formada por um núcleo só. Exemplo, roupa. Se eu digo guarda-roupa, eu já tenho substantivo composto. Porque eu uso o verbo guardar, que associado à roupa, vai virar aquele objeto onde eu coloco as minhas roupas para usar. Então, guarda-roupa é substantivo composto, mas é formado de dois núcleos. Se eu for separar a palavra, uma delas sozinha viraria a verbo. Assim acontece com os adjetivos. Os exemplos mais simples de dar de adjetivo composto são as cores, como azul, marinho. Eles também, tanto adjetivo como substantivo, podem ser primitivos ou derivados. A palavra original, ela é primitiva. A palavra que saiu dela é derivada. Exemplo de substantivo. Pão, padeiro, panificadora, panificado, e assim sucessivamente. Exemplo de adjetivo. Bom. Bondoso. Bom é primitivo, bondoso é derivado. Ok? Na aula eu falei bastante para não misturar bondoso com bondade, porque aí a gente teria que voltar lá para a nossa aulinha de substantivo e lembrar que bondade é um substantivo abstrato. Aquele que eu preciso de que alguém sinta aquilo para que o substantivo exista. Tá bom? A gente já falou sobre isso na outra aula. E o meu brinde, que foi o motivo da colega querer gravar a tela, é o motivo de números. Essa atividade será dada na próxima aula, em forma de pesquisa. Eu vou dar alguns bons sites, você vai ler e vai selecionar aquele que você entendeu e você fará um resumo para ter em seu caderno sobre esse conteúdo. Por que que artigos e numerais vão vir juntos, sendo que eu dei substantivo num ponto e adjetivo num outro ponto? Porque até nos livros didáticos eles costumam vir juntos. Porque, veja bem, e você vai aprofundar isso depois, porque o meu tempo em vídeo é bem mais limitado. Você tem artigo O, A, Um, Uma, Os, As, Uns, Umas. Artigos definidos e artigos indefinidos. E você tem os numerais, por exemplo, cardinais. Um, dois, três, quatro, cinco, até o infinito. Ok? Eu vou voltar a falar sobre artigos e numerais, mas o que eu queria é que mesmo ao selecionar o seu conteúdo de resumo, você percebesse que eu vou ter que entender lá no texto se aquela palavra um ou uma, se ela é artigo ou se ela é numeral. Então, a dica que eu posso dar sobre numeral é que independente do que vocês vão copiar de teoria, uma forma simples de decorar o que é numeral é numeral é tudo aquilo que designa quantidade. Na verdade, número é o desenho que eu uso para, por exemplo, saber que aquilo é um cinco ou um quatro. Tá bom? Mas numeral é uma palavra que designa a quantidade como, professora? Um, dois, três até o infinito, primeiro, segundo, terceiro até o infinito. Os outros números que o Tadeu costuma ensinar para vocês ou os outros professores de matemática, mas também palavras como dobro, década, metade, biênio, que às vezes são só prefixos, tá bom? Que vão mostrar a quantidade. Então, se eu posso não saber o tamanho da pizza, mas se eu falar que a Claudina comiu a metade da pizza, eu posso fazer uma base desde que eu procure mais informações. saber se era grotinho, médio ou grande, aí eu tenho uma noção, mas eu já tenho noção que a maioria das pizzas vem divididas em quatro ou oito pedaços e que, então, eu comia metade, eu comi quatro. Tenha uma boa tarde e até segunda-feira onde vocês farão essa pesquisa sobre artigos e numerais. eu comi oito pedaços e eu comi oito pedaços